Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Você está no maior canal de amor desse YouTube. Olha, eu tenho tanto amor pra vocês, eu falo de amor verdadeiro, falo de amor incondicional, falo de amor. Como diz a minha neta, vovó, você tem uma loja de amor? Eu tenho uma loja de amor, eu estou dando amor pra você, eu quero que você seja feliz, que você se sinta abençoado ou abençoada. Vamos lá? Hoje nós vamos um papo sério aqui com três ciganos supimpas. Nós vamos descobrir por que que esse ser de luz, por que que essa pessoa nunca fala dos sentimentos, qual é o problema, o que que acontece, por que que é tão difícil, por que esquiva, por que quando falamos de amor essa pessoa desconversa. Mas nós somos espertos e nós conhecemos no olhar, nos gestos, quando existe amor. E é por isso que nós estamos perguntando, porque se nós não percebêssemos isso, nós não perguntaríamos, né? Se nós temos dentro de nós a certeza de que existe um sentimento, a gente agora quer saber o porquê não fala desse sentimento. Bora lá? Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês, pelo carinho e pelo amor de vocês. E eu quero, principalmente, abençoar vocês com uma linda noite cigana. Quero deixar um super beijo pro Márcio, canal Márcio Bens, um canal de amor, um canal de orações, de fé, de amor incondicional. Quero também deixar um super beijo no coração da Cris Café com Ciganos, um beijo enorme no Tércio das Cartas de Maria Padilha. E também um beijão pra Meg, na Cozinha com a Meg. A todos vocês. E também aqueles que eu não citei. Eu amo vocês, colegas, tarólogos. Passo aí nos canais, deixo um beijinho sempre, né? Também quero deixar um beijão pra Ilumina do Ilumina Tarô, né? Enfim, bora lá? Vou baixar a câmera e eu vou estar desejando que seu caminho seja sempre de luz. Que seja feito de paz e que seja muito abençoado. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Hoje eu li uma coisa muito importante que uma querida aqui do canal, seguidora, postou no Instagram dela. Eu não vou falar nome, mas ela saberá quando vir o vídeo. Porque ela não perde um vídeo meu. Ela é fiel aos meus vídeos lá do início. Uma consulenta aí, a cada poucos dias tem consulta comigo. Todo mês tá aí nas consultas firme. Ela sabe que estou falando dela. Não fazer o bem já é fazer o mal. O que isso quer dizer é que quando nós deixamos de fazer algo de bom, nós já estamos prejudicando alguém. Já é ser má. Então, não custa. A pessoa diz assim, ah, você não sabe fazer nada. Você não pode me fazer algo de bem, então cala a boca. Não é assim. Não é assim. Nós sempre temos que ajudar, tentar ajudar com a palavra amiga, com sorriso, com incentivo, com carinho, né? Isso é fazer o bem. Até no momento que você dá oportunidade pra alguém, digamos que você está compartilhando o canal da Cristal, você já estará fazendo o bem, você já estará compartilhando o amor. Foi só um exemplo, tá? Não estou induzindo ninguém a nada. Bem, será? 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 Vou ficar muito feliz se vocês compartilharem o meu trabalho, tá? É uma forma de compartilhar. É uma forma de amor incondicional, porque você estará dando oportunidade a outras pessoas, né? De conhecer um trabalho bonito, um trabalho de amor. Nós vamos aí, então, descobrir por que esse ser de luz não assume os sentimentos. Por que toda vez que eu falo em amor, ele se esquiva. Por que ele não diz, eu te amo. Por que não olha, no momento razão, não olha nos meus olhos e assume o sentimento. Mas no dia a dia, nas atitudes, no jeitinho, eu sei que me ama. O olhar, o cruzar de olhar, aquele olhar que não para nos olhos. Aquele olhar que você sente mexendo dentro de você, dando aquela energia diferente. Esse é o olhar. Então, por que a pessoa não assume, não diz? Vamos descobrir qual é o problema, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Por que o que impede essa pessoa de falar o que ela tanto quer, o que ela deseja, qual o sentimento. Decks 1, 2 e 3. Eu vou separar, enquanto eu rogo a Deus que me permita falar a verdade. Somente a verdade, que da minha boca não saia nada além da verdade. Eu quero agradecer a Deus pela mediunidade, pela clarividência e a presença de todos vocês. Eu quero aproveitar também e agradecer ao povo cigano pela benevolência de poder servir de instrumento, né? Aí, nas palavras de amor a todos vocês. Para você que escolheu, deck número 1, a esmeralda, a energia da justiça. É chegado o momento da colheita. E essa pessoa tem noção e tem certeza disso. Se até aqui ela se esquivou, não disse, né? Porque, olha, dizer eu te amo nem sempre é em palavras. Dizerem eu te amo, muitas vezes, tem muito mais a ver com ações, com gestos, né? Porque não adianta nada ficar repetindo feito papagaio. Ai, eu te amo, ai porque eu te amo e não faz nada por você. Qual a atitude dessa pessoa? Essa pessoa, ela nesse momento está avaliando os sentimentos dela por você, tá? É o momento que é chegado a hora da verdade. Onde você saberá, porque você saberá perceber os sentimentos. Você não precisa da palavra. Os gestos aqui já dizem. E é uma carta bastante positiva. A justiça me diz que a colheita será justa. Então, não tenha dúvidas, ok? Vamos lá? Vamos ver aqui. O momento que essa pessoa para para avaliar e para pensar nos sentimentos, é porque eles já existem. A não ser que quando você tem um relacionamento de muito tempo e esse relacionamento foi esfriando, e aí você vai analisar os sentimentos, saiba que os sentimentos já eram. Agora, se é alguém que você não tem um relacionamento tão, um compromisso tão sério com a pessoa, e essa pessoa começa a pensar, a julgar, a querer avaliar o que ela sente, é porque já foi, já está apaixonada, tá? Então, existem duas diferenças. Relacionamento antigo, que sempre tudo foi muito bom. O momento que você para para análise, meu bem, já era. Agora, um sentimento que está começando, está se aprofundando, e a pessoa aí nega, ah, é só paixão, só paixão. O momento que ela começa a avaliar isso, dançou, já se apaixonou, tá? Então, vamos ver por que que essa pessoa não diz. Ali diz que é uma pessoa que mais demonstra... Essas cartas caíram, tá? A cobra, o livro, e os caminhos. Gente, que isso? Não, não vou pegar, vou, né? Tem que pegar. A foice, a torre, a cigana. Agora, eu quero fazer, cortar o deck, né? Porque a cigana não me deu nem oportunidade. Então, agora eu vou... Que isso? Que isso? Quero dois disso. Vamos ver. O urso. A carta 16. A lua. E as nuvens. A carta da cobra diz que existe um desejo, uma paixão muito forte entre vocês. Se você é um relacionamento recente, eu vou te dizer o que acontece aqui. Essa pessoa não teve intenção de se aprofundar com você. Só que algo mudou. Esse livro traz muitos... Esse livro é uma história que você só vai descobrir na intensidade quando ler todo ele. E assim está sendo para essa pessoa. Essa pessoa, a paixão dela traz escondido muito mais além da paixão. Aqui, a carta dos caminhos me mostra que vocês ainda têm um caminho longo a trilhar juntos. Talvez você esteja afastado. Sim, você está, provavelmente, não vivendo embaixo do mesmo teto com essa pessoa. Porém, a conexão de vocês é fantástica. Essa pessoa já se pergunta, por que eu não consigo sair fora? Por que eu não consigo acabar logo com isso? Por que eu... O que é isso? Essa pessoa já tem dúvidas. Essa pessoa já se apaixonou. Aqui mostra a carta do urso. A carta do urso mostra o desejo, a paixão, o querer cuidar, o querer estar, o querer dominar o império. É o imperador. Como ele cada vez quer mais você. E aí, a dúvida. O porquê eu gosto tanto de estar com essa pessoa. Essa pessoa não diz porque ela, a razão dela não permite ela acreditar. Ela ainda não sabe. Só que o sentimento dela já foi. É seu. Olha só. A espiritualidade vem dizendo que os teus sonhos estão cada vez mais próximos. de se concretizarem com relação a essa pessoa. Passa aí a lei da atração. Você vai ver só. Vou pegar aqui. Então, aqui. Por que essa pessoa não diz? Porque nem ela, na consciência dela, ela percebe o sentimento dela. Só que ela começa a ficar preocupada. Ela começa a se questionar. Se tudo começou só com o paixão, por que eu não consigo fechar esse livro e ir embora? Por que que cada dia eu quero conhecer uma página a mais? Por que que eu não consigo parar de ler esse romance? Por que que eu não consigo parar de seguir? Sabe quando você pega um romance bom, que você quer terminar logo? Essa pessoa quer descobrir mais de você. Ela quer entender esse querer estar com você. Então, ela se questiona. O porquê? O que que eu sinto? Então, ela não tem consciência plena do sentimento dela. E é a única e exclusivamente por isso que ela não te diz. Eu te amo. Por isso que ela foge de conversas. Ela pode até dizer na hora do bem bom lá, né? Que o negócio pega fogo. Ela pode até despercebidamente dizer pra você. Só que depois ela foge da conversa porque ela não sabe exatamente o que ela quer. Ô, tartaruga! O chicote. Nossa! Chicote a lua. Uh! Sonhos de vocês irão se realizar. Aquilo que você vem pedindo pra espiritualidade vai acontecer, tá? A cruz, a transformação. Vem mudanças. Essa pessoa vai começar a se soltar cada vez mais. Vai começar. Principalmente se for homem ou uma mulher com polaridade masculina, tá? Junto com a cigana aqui. A razão fala não, o coração diz sim. É, principalmente se o relacionamento de vocês for um relacionamento mais recente, aposte. Aqui tem sentimentos, ó. Olha aqui, ixi, Maria! Vladimir, obrigado por essa jogada. Olha só, o Vladimir mostra aqui pra nós a eternidade, a sequência. Um amor sem fim, um amor sem limites, um amor profundo, um enraizamento. O cachorro. O cachorro. Existe uma fidelidade, uma conexão. Aqui a carta da torre também mostra. Essa pessoa pode até ser uma alma gêmea tua, sabe? É, porque tem essa conexão forte, essa coisa. Apesar das barreiras que existem aí, vem transformação total. Essa pessoa, ó, as nuvens aqui já se clareando. Essa pessoa começa a perceber e aí, então, vem a transformação geral dessa situação. O cachorro. O cachorro. Aqui me mostra a transformação de atitudes, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Ok, vamos então pegar uma mensagem final. Quando eu disse que essa criança que o Vladimir mostrou é uma situação nova, eu já tinha falado na Esmeralda, alguém novo, pode ser uma situação nova com alguém do passado também, tá? Um milagre. O seu relacionamento está a ponto de se transformar. Eu disse, o caixão me mostrou isso. De se aprofundar. O seu relacionamento está a ponto de se aprofundar. De se transformar e aprofundar. Eu já tinha dito isso na carta do caixão. Opa, tchá, gratidão. Espiritualidade, gratidão a vocês que assistiram com carinho essa tiragem. Nós vamos ao deck número 2. Deixa eu só virar aqui um pouquinho, assim. O deck número 2. Porque eu fiquei em dúvida se a câmera estava ligada ou não. Agora eu consigo ver que sim, porque a Cristal, de vez em quando, faz uns vídeos fantásticos. É isso que se eu ligar a câmera. Ai, Jesus. A estrela. Aqui tem conexão de vidas passadas. Amor, sem dúvida. Vocês têm uma conexão aí de uma vida passada. A carta da estrela me mostra o retorno, o amor, espiritualidade. Na carta da esmeralda também tinha saído, tinha mostrado as conexões, tá? Aqui também não é diferente a conexão. Vamos ver o que o Iago quer dizer pra você. Às vezes, a gente... Outro dia, uma moça comentou aqui no canal. Eu não gostei da tua tiragem porque você ignorou a carta da chave. Acho que foi a carta da chave, não lembro. Mas não é... Eu vou... Eu vou tendo as visões e vou falando. Não é uma carta. Eu sei o geral do que significa. E eu não estou dando aula de cartas de baralho cigano. Eu estou fazendo leituras. Eu faço a leitura. Eu, muitas vezes, eu mostro a carta. Mesmo que eu não mostre, eu vejo o significado dela, tá? Então, não quer dizer que eu não levo em consideração quando sai uma carta. É óbvio que eu levo. Os caminhos, a torre... Ó a conexão aqui. Falei. Conexão de vidas passadas. A foice, os trevos, os pássaros... Essa pessoa te ama. A conexão de vocês é tão forte que, mesmo que essa pessoa não fale de amor, quando vocês estão separados, estão afastados, não importa. Vira e mexe, você sente a presença dessa pessoa. É o desejo dessa pessoa estar com vocês. É um gesto. É uma forma de mostrar o amor. Cachorro. Aliança. Ih, meu Deus do céu. Aliança e caminhos, mas elas caíram longe. A raposa. Os peixes. Olha só. Quando cai... Aqui fala-se muito em triângulo. Muitas vezes, o triângulo com alguém... A pessoa não precisa nem ser casada, namorada, amante, marido, mulher. Nada disso. Basta ter alguma sombra lá no passado que ainda... Que marcou de alguma forma a vida dessa pessoa. Se alguém do passado dessa pessoa marcou, magoou, essa pessoa é desconfiada, porque essa pessoa aqui é desconfiada. Não confia nem na sombra dela, tá? Então, talvez, por questão de segurança, ela reprime. Ela reprime. Ela sufoca. Ela corta esse amor. Ela não fala desse amor. Porque talvez, algum dia, ela já tenha sofrido muito. Como vocês têm uma conexão de vidas passadas, eu me arrisco a analisar rapidamente aqui que muita gente aqui, numa vida passada, sofreu por uma humilhação, alguma coisa por vocês, da parte de vocês. E hoje, nessa vida, essa pessoa tem medo de falar de maneira inconsciente, mas ela tem medo de abrir o jogo com vocês, tá? Se eu analisar mais profundamente essa tiragem, eu chego muito à conclusão disso. Muitos aqui, o cachorro aqui me mostra a fidelidade, né? Eles sofreram um ato de infidelidade numa outra vida. E hoje, elas têm dificuldade de se expressar. Porém, essa pessoa, a conexão dela, aquilo que eu já falei, ela demonstra pela conexão. Às vezes, você pensa na pessoa, ela te liga, manda uma mensagem, você sente o cheiro, você sabe que essa pessoa esteve e está ali com você, né? Olha a profundidade desse amor. Você duvida? Não tem como. O amor aqui é imenso. A carta 34 é uma carta tão abundante, tão linda, tão maravilhosa, que não tem como negar os sentimentos. Então, essa pessoa realmente tem algo aí que ela não consegue se expressar. E eu acredito que, na maioria das vezes, tem a ver com uma vida passada, que ela sofreu muito. E, ó, o laço não foi por vocês mesmos, tá? Porque ela não consegue confiar. Ela não consegue. Com relação a você, ela tem medo. É como se ela fosse falar, ela pode te perder. Talvez isso tenha... Muito provavelmente, isso aconteceu. É claro que é uma tiragem muito generalizada, milhares de pessoas, mas alguém aí... Eu sinto bem, eu vejo isso tão claro, né? Com medo de se expor agora. Hoje à noite, quando você for dormir, entregue teus desejos na mão de Deus. Confie nele. Pede que essa pessoa tenha coragem, força de se abrir pra você. Olha só. O cavaleiro, a cegonha, a chave, a casa e os peixes. Olha que lindo. Aqui haverá novidades. Você estará recebendo notícias. Essa pessoa vai te procurar. Se vocês estão meio que afastados, essa pessoa vem te procurando. A foice aqui, o corte, o afastamento, a fuga. As coisas acontecendo de forma mais intensa, jamais se abrindo pra essa conversa. A decisão será tomada. Porque vocês, o amor de vocês é tão profundo, tão verdadeiro. A conexão de vocês é tão fantástica que vocês vieram aqui e eu vejo vocês no futuro. Muito provável. Claro que cada um tem um livre-arbítrio, né? A chave também pode significar isso. Mas eu vejo vocês no futuro aí compartilhando uma casa, uma vida. Tá bom? Vamos ver aqui. 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 Treading seal. Tá vendo essa estrela? Essa estrela diz que vocês têm o Treading seal. Almas gêmeas, tá? Vocês são almas gêmeas. Ok? Então, vocês têm essa conexão. Existe todo esse amor. E aqui nesse textinho maior, não vou estar lendo ele, não importa, vocês não vão entender mesmo. Está pura e simplesmente escrito que vocês deverão estar percebendo os gestos. Preste atenção nos sinais que o universo e essa pessoa te mostram. Ok? Então, existe amor de almas gêmeas. Esse cachorro já mostrava essa conexão também de almas gêmeas. Esse amor profundo, invencível, já estava... Já estava, já dizia aqui pra nós. Mas a desconfiança dessa pessoa ainda é muito grande. Vocês precisam confiar... Não, conquistar a confiança desse ser de luz, tá? Porque existe amor. Às vezes, a pessoa até diz que ama, mas ela foge de uma conversa mais séria, né? Ela diz em momentos, depois ela foge de uma conversa mais séria. Ela tem medo, né? Para você que escolheu essa pedra linda, esse coração bordou intenso. A morte, a transformação. Para você que escolheu esse deck da Cigana do Amor, se essa pessoa não dizia claramente, ela vai começar a te dizer cada vez mais. Ela vai expor os sentimentos cada vez mais. E ela vai querer transformar a situação de vocês. Eu não sei qual é, porém, você sabe e você saberá, você estará anotando claramente essa mudança aí nos próximos períodos, ok? Coisa rápida. Então, vamos lá. Os pássaros, a casa, a cegonha, a criança, a cigana, as nuvens, os peixes, a carta da carta, a lua e a raposa. A raposa que é na mesma posição, carta final. Aqui eu vejo que essa pessoa, ela não fala muito, porque muito provavelmente ela tem uma questão familiar, uma questão família envolvida nisso. Porém, essa pessoa está apaixonadíssima por você. Você é a mulher, o homem, o cigano, a cigana dos sonhos da vida dela. Essa pessoa, ela ama você tanto que ela chega a sonhar com você. Olha, a maioria aqui já começou a sentir a diferença, porque essa pessoa já está começando a se abrir, já está começando levemente falar do sentimento dela. Eu sinto isso e vejo isso claramente. Essa pessoa ainda é um pouco confusa, ela não sabe que atitude tomar, ela ainda não tem a certeza, ela ainda está na espreita desse sentimento, tá? Aqui, a vida dela, pessoal, um tanto quanto bagunçada e é por isso essa situação. Você é uma situação mais recente, né? E se não for situação de triângulo, quarteto, você é uma situação meio nova e essa pessoa tem algumas coisas do passado que a impede de falar. Porém, isso já está mudando e você já percebeu isso. Existe aí uma, tá? A carta dos peixes mostra, se não percebeu, vai começar a perceber, porque isso vai estar acontecendo aí no próximo tempo, porque a carta dos peixes mostra a profundidade desse sentimento. Um sentimento bonito, um sentimento puro, um sentimento abençoado, isso não tenha dúvida. Eu vejo vocês aí recebendo mensagem em breve. Os sonhos. Essa pessoa, ela sonha com vocês. Ela tem desejos com vocês. E é por isso que quando ela começa cada vez mais a pensar em vocês, a criar fantasias com relação a vocês, essa pessoa cria fantasias com relação a vocês. Ela pensa durante o dia, ela imagina coisas. Não estou falando só de paixão, de amor. Não, algo misterioso. Essa pessoa, ela começa a planejar coisas dentro dela com relação a vida com você. Ela se pega como um toque mágico, percebendo esse sentimento e ela está deixando se levar pelos sonhos dela. E é isso que está mudando essa situação, porque essa pessoa está se pegando surpresa. Ela está confusa ainda, mas ela já percebe. E eu acredito que vocês já notaram mudanças na atitude, no jeito, talvez até no falar já dessa pessoa. Os jardins, os peixes. Os peixes se repetem. O coração, o chicote, a criança, não tenha dúvida. A situação de vocês estará sendo transformada. Haverá mudança aqui. Essa pessoa vai começar a demonstrar e falar desse sentimento. Não só vai começar a demonstrar e falar, como vai querer tomar atitudes com relação a assumir algo com vocês. O encontro de vocês sempre é de muita emoção. Todas as vezes que vocês se encontram, mesmo que para uma conversa, rola muita emoção. A emoção se faz muito presente. E quando a pessoa deixa a emoção vira tona, meu bem, ela já está apaixonada. Olha aqui. Houve uma mudança. Algo novo aconteceu. Algo novo aconteceu aqui. Talvez a pessoa estivesse aí se retraindo por ser mais jovem ou por ter acabado de conhecer você há menos tempo. Enfim. Porém, o sentimento transborda. É uma situação nova para essa pessoa. E ela está começando devagar a deixar isso aparecer cada vez mais. Essa carta é tão lisa que se bobear, ela voa lá longe, né? E ela é difícil de embaralhar porque ela é formato de decoração. Mas é bem por isso. Quanto mais difícil, mais a gente gosta. Vamos ver o que tem aqui. Olhe para dentro de você. Procure dentro de você a resposta. Ela é tão transparente. Claro, você sabe. Essa pessoa tem mudado de atitude. O amor dela é algo recente. A maneira com que ela está mudando é indescritível. É maravilhoso. É um sentimento puro de amor e verdade. Obtchá, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te vejo amanhã de manhã num novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Obtchá. Tchau. Tchau.